Onde estão teus amigos ricos que te davam tudo o que querias? Onde estão teus amigos ricos que te levavam pra sair? Minha casa tá aqui O meu caro tá aqui Meu emprego tá aqui Minha família tá aqui Chora mais o quê? Chora mais o quê? Chora mais o quê?